Tenente, bom dia. Qual é a situação por lá agora, hein? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, o Corpo de Bombeiros agradece o espaço cedido. Bom, ontem ainda no período da tarde, enquanto nós estávamos lá, a água já regrediu bastante, já não tinha mais água dentro da cidade, apenas bastante lama. Algumas casas foram afetadas pela água e começaram a cair por ter suas paredes fabricadas em adobe. Então, a situação atualmente é essa. A gente está acompanhando as imagens agora, Tenente. Pessoas tirando de casa o que conseguia, né? Muito estrago. Já se tem o balanço de quantas casas foram invadidas pela água, quantas famílias precisaram deixar os imóveis? Olha, até o presente momento, o levantamento realizado inicialmente por nós e junto com a Prefeitura de Pirinópolis, houve o acometimento de 32 famílias no povoado de Lago Holândia e também houveram mais cinco famílias no povoado da Capela, né? Capela do Rio do Peixe, que também é próximo aí a esse Rio do Peixe, que foi o rio que teve enchente, né? E ocorreu a inundação. Essas famílias já voltaram para suas casas ou continuam em casas de parentes, ou até mesmo em abrigo? Qual é a situação delas? Isso. Até o presente momento, elas estão na casa dos familiares, né? Também foi cedido a elas alojamento numa escola que a Prefeitura aqui conseguiu organizar de forma muito celery, né? Colocar, fornecer alimentação e estadia para as pessoas que fossem, que precisassem. Tenente, previsão de chuva forte para hoje e para amanhã em boa parte do Estado. Vocês estão monitorando também essa questão do tempo? Existe previsão de pancadas de chuva também nessa região afetada pela enchente? Isso. Diariamente, a corporação, né? Em contato aí com os órgãos de quem é a obrigação de monitorar essas chuvas aí, eles mandam mensagens para toda a corporação informando da quantidade de chuva e os locais mais afetados. Então, o monitoramento, sim, ele é feito com apoio do Semadem, né? E atualmente não foi passado nenhum aviso de chuva para essa região. Tá ok. Muito obrigado, viu, Tenente, pela sua participação. Tenente Daniel Ferreira participando ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral Manhã.